Mais de 40 pessoas morreram na queda de avião nesta quarta-feira em Taiwan. As autoridades divulgaram a informação de que o avião transportava 58 pessoas, incluindo 4 da tripulação. O avião caiu perto do aeroporto da ilha de Pengo. A aeronave da empresa Transase tentava fazer um pouso de emergência no aeroporto da ilha durante uma tempestade quando o acidente ocorreu. O avião atingiu uma área residencial e jornais locais informam que pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. Legenda Adriana Zanotto